Na TV Gazeta, eu já tava aqui conversando com a Mariana Ferri Dávila. Bem-vinda, sempre. Muito obrigada. Tudo bom, Bel? Tudo ótimo. E vamos falar sobre as gorduras que são boas e as que não são tão boas pra gente cozinhar, né? As pessoas têm muitas dúvidas, né? Do que eu uso pra cozinhar? Uso óleo, uso azeite, que tipo de óleo? Pode usar manteiga, banho? Então é isso que a gente vai tirar essas dúvidas aqui. Agora, vamos começar. Quer começar lá aqui ou quer começar lá aí? Tanto faz. Na verdade, o que as pessoas acham? Muitas vezes elas acham que o óleo de milho e o óleo de girassol, por exemplo, são ótimas opções pra esquentar, pra aquecer e que não mudaria tanto a composição assim. E isso é mentira. O que que acontece? Quando é um óleo poliinsaturado, como o de milho e de girassol, quando a gente aquece, oxida. E quando oxida, libera uma substância tóxica pro nosso corpo, chamada aldeído. Então esse que é o problema. Então óleo de milho e óleo de girassol, pra cozinhar, já não é uma boa opção. Se a gente comer a semente de girassol, que tem o óleo natural dela, é muito melhor. Então, e aí a pessoa paga mais caro. Paga mais caro. No óleo de girassol, no óleo de milho, do que no óleo de soja. Exato. Mas o óleo de soja, ele é pró-inflamatório. Ele vai inflamar o nosso corpo. Então aqui tá bem dividido. Ele inflama? Inflama. Lá do direito é tudo que não vale nada. Não é muito bom. Pra cozinhar. E esse daqui é melhor pra cozinhar. Então a gente acha muitas vezes que um óleo de canola, um óleo de milho, um óleo de girassol é ótimo pra cozinhar, pra fritar, pra aquecer. Mas não. Libera muito aldeído. Gente do céu. Sim. Agora, já pro lado de cá, azeite é bom. Azeite é. Às vezes as pessoas têm medo. Ai, será que pode cozinhar com azeite? Ele não muda a composição. Só em altíssima temperatura por muito tempo. Ele é uma gordura monoinsaturada, diferente daquelas poliinsaturadas. Então ele é um pouco mais, vamos dizer assim, estável a alteração de temperatura. Entendeu? Mas posso, então, esquentar que não tem problema. É, só pra, por exemplo, fazer um bife, fazer uma coisa assim pequena? Pode, não tem problema. Só não pode fazer imersão. Por exemplo, fazer uma mandioca, uma batata frita, fazer imersão ou reutilizar também não pode. Aliás, nenhum óleo é bom reutilizar, né? Nossa, nem falha, né? E tem uns lugares que você passa na porta. Ah, 83 a última vez que trocaram óleo. É, parece que é isso. Em 1983 trocaram óleo. Gente, parece que estão acelerando um carro no fogão. Preto. Gente, pro céu! É verdade. Terrível. Você tem que tomar muito cuidado, porque é extremamente tóxico, faz mal, aumenta risco de câncer. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente pra aquela gordura visceral. Não é só questão de engordar, é de inflamar o nosso organismo. Tudo que gera processo inflamatório aumenta risco de câncer. Adoece, né? Adoece. Agora, manteiga é bom. Manteiga é. Manteiga é uma gordura só. Manteiga é ótima. Maravilhosa, né? E a guia, então? Ou é manteiga de garrafa. Agora, qual a diferença da manteiga comum pra manteiga guia ou de garrafa? Quando a gente faz... Pra você fazer a manteiga guia, você pega a manteiga sem sal. Manteiga guia é essa aqui mesmo, tabletinha. Você coloca em fogo baixo e vai subindo uma espuma. Essa espuma você vai tirando. Vai tirando, tirando, tirando. O resíduo que vai ficar nessa coloração quando estiver... Quente, né? Mas quando estiver, vai ficar nessa coloração. Esse resíduo é a manteiga guia. O resíduo que fica na panela. Então você tira as impurezas da manteiga. Tira as impurezas, reduz muito a lactose, reduz muito as proteínas do leite. Então acaba sendo uma gordura mais saudável. Na medicina Ayurvedic, eles consideram inclusive como um alimento, vamos dizer assim, curativo. Ah, é? É maravilhoso. E o mesmo vale pra manteiga de garrafa? O mesmo vale pra manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa é ótima pra cozinhar, pode aquecer. Ela é estável, é claro que não em grandes quantidades, porque tudo que é em grande quantidade não é bom. Faz mal, né? Até o azeite mesmo. Então ao invés de um óleo de soja pra cozinhar... Uma manteiga. Uma manteiguinha, manteiga de garrafa, perfeito. Manteiga ou sem sal, pra não mudar, né? Porque se a gente usa manteiga com sal, você altera a receita. Então o ideal é a manteiga sem sal ou a manteiga guia. Que é a manteiga clarificada ou a de garrafa. Ou então, a gente não trouxe aqui, mas tem o óleo de coco. Seria também uma gordura saturada, assim como o óleo de abacate. E o óleo de gergelim? O óleo de gergelim, ele é insaturado. Então é melhor frio, assim, uma salada. Entendeu? As monoinsaturadas e as saturadas, que são daqui pra cá, elas são mais estáveis à alteração de temperatura. Então pra cozinhar é melhor. É muito melhor. O de linhaça ou de gergelim, eles são saudáveis. Mas o ideal é que a gente coloque, assim, numa salada ou coloque numa fatia de pão pra comer, assim, uma torradinha. Agora, óleo de abacate a gente nem acha. Você sabe que acha? Nunca vi, gente. É, tá começando a aumentar. O óleo... Deixa eu sentir o cheiro dele. Tem cheiro de quê? Tem cheiro de óleo de abacate. Não de abacate, mas tem cheiro de óleo, é. Mas tem um cheirinho adocicado. Isso, isso que eu ia falar. Ele é gostoso. Diferente do óleo de coco, que dá aquele sabor muito de coco, o óleo de abacate não dá um sabor muito de abacate. E é caro? Não, ele é bem mais barato que o óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele é caro, né? Apesar da gente conseguir fazer em casa, não é todo mundo que tem a paciência de fazer, porque demora um pouquinho, mas você pode fazer o óleo de coco em casa. Mas o óleo de abacate faz o caroço ou faz da polpa? Do abacate mesmo. Ah, é? É porque o abacate é uma fruta cheia de gordura. Mas é uma gordura boa, é uma gordura saturada, é uma gordura que em excesso, é claro que é prejudicial, mas pra aquecer ou pra gerar saciedade, sabe que inclusive o óleo de abacate, se você consumir à noite em alguma preparação, vou fazer um omelete, alguma coisa, se você coloca um fiozinho de óleo de abacate, ele é extremamente antioxidante, ele ajuda na qualidade do sono, ajuda na liberação de vários hormônios durante o sono e ajuda a diminuir gordura abdominal. Nossa, eu não sabia dessa não, mais uma. É, mais uma. Mais uma pra gente já aprender. Então gente, óleo de milho, canola, soja, girassol, esquece, não é pra aquecer. Não. Manteiga guia, manteiga de garrafa, óleo de abacate, azeite, manteiga sem sal e o óleo de coco, posso aquecer. Melhor pra aquecer. A banha também. Banha de porco? Banha de porco, também é uma gordura saturada. Pode? Só não pode ser a banha de porco industrializada, que ela é refinada. Então você tem que saber muito bem a procedente. Mas pode fazer a banha de porco. Pode fazer a banha de porco. Ela é uma gordura também saturada, também estável a alteração de temperatura e dá um sabor maravilhoso, né? Nossa Senhora. Uma carne, um frango. Um arroz. Um arroz. Você pode fazer, por exemplo, a cebolinha ali do arroz na banha, em vez de fazer num óleo normal que você usaria em casa. E a banha rende muito. Parece que eu estou sonhando ouvir tudo isso. A gente combinou, né? Fale só o que agrada. Fale o que os meus ouvidos querem ouvir. Mas pra você ver, gente, o quanto... Pra tirar o mito, né? É. O quanto que às vezes a gente acaba assimilando uma história e fica aquela com uma verdade única pra sempre, né? É. E depois a ciência descobre que não, né? Exato. A gente pensa que não é estável, não faz bem e tal, mas é estável a temperatura. Então, resumindo, óleo de coco, óleo de abacate, o próprio azeite, a manteiga clarificada ou a manteiga de garrafa ou a manteiga sem sal e a banha de porco. Essas são as melhores opções pra gente aquecer, pra gente cozinhar mesmo. Ah, interessante. Volto já contigo pra gente fazer o croquete. Perfeito. O croquete de frango. Frito na manteiga. Olha que maravilha. Volto já. Olha, você viu só que tem uma razão. Cozinhar com fazer croquete de frango frito na manteiga. Não, nós não enlouquecemos, isso é saudável. Agora você vai entender por que que é saudável e qual quantidade essa manteiga. Porque não é pra deixar boiando, né? Não, não é pra imersão. É. É pra mergulhar. É sempre um pouquinho só pra não grudar. Olha, gente. Dá um sabor. A quantidade certinha dos ingredientes, a gente vai ter tudo no site do Mulheres, pra você pegar lá certinho, tá? Mesmo porque é tão simples. É facinho, né? É muito. Posso começar? Pode. Então, ó, a gente vai pegar o frango moidinho. Frango moído. Passa no processador. 500 gramas. 500 gramas. Tá. Aí a gente vai colocar a chia. Duas colheres de sopa de semente de chia. Se não tiver chia, pode ser, por exemplo, linhaça, gergim. No caso, amêndoas. Três colheres de sopa de amêndoas em lascas ou trituradas. Que também pode trocar por uma castanha do Pará, uma castanha de caju, o qual você tiver. O ovo. Um ovo inteiro. Cebola. Uma cebola ralada. Cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. Deixa eu pegar pra você, porque aí eu te ajudo ficar. Três colheres de sopa de azeite. Azeite, de preferência sempre extra virgem. Cúrcuma. Uma colher de sopa de cúrcuma. Esse daqui é pra empanar. Farinha de linhaça pra empanar. E a aveia pra dar a liga. Que vai dar mais ou menos 100 gramas de aveia. É, aveia eu não tenho aqui, não. Você não tem aveia? Tem, não. Mas no site vai ter aveia. É. Precisa pôr lá, viu, tutu? 100 gramas de aveia. E aqui, ó. Você vai misturar. Você quer que liga aqui? Super simples. Pode ligar também. Eu já deixei até um fritinho. Ah, sim, pra gente comer. Sobre a quantidade que põe, né? É. Aqui, ó. Você vai misturar. Depois de tudo misturadinho, vai ficar assim. Leva pra geladeira por 10 minutinhos. E assim, fica essa liguinha? Fica essa liguinha. Ai, gente, que legal. Deixa eu deixar aqui. Diferente, né? Fica essa liga. Tá vendo, ó? E aí, como que a gente vai fazer? Pra moldar. Pega um pedacinho, enrola. Pode passar na mão um pouquinho de manteiga ou de azeite pra não grudar. E aí, você empana na própria farinha de linhaça. Assim. Eu já deixei alguns empanadinhos aqui. E quanto de manteiga que a gente põe? Ah, uma colher de sobremesa. Essa tá quentinha. Tá quentinha já aqui? Tá. Ó, essa, no caso dessa daqui, é a manteiga ghee. Você vai ver, quando ela aquece, ela fica bem transparente. Ela não fica com aquela parte branquinha. Porque você tirou as impurezas, né? Já tirou. Você falou. E aí, você coloca. Espera ela aquecer bem. E legal de colocar na panela, na frigideira antiaderente, que você coloca a manteiga. Mas não precisa colocar uma quantidade dentro, porque não gruda, né? Exato. Na verdade, é pra dar o sabor e pra que ela, como é o frango, né? Não pode ser claro. Porque ele tá cru o frango, né? Tá cru, tá cru. E se você quiser, você pode congelar. Então, desse jeitinho, faz já. Desse jeito que tá aqui, antes de fritar, você pode congelar. Congela em aberto, quer dizer, espalhagem desse jeito. Congelou. Tira e põe num saquinho, que não gruda. É. Aí a gente só espera aquecer um pouquinho. Coloca aqui. Quer espalhagem? Ah, tá quentinho. Tá quentinho. Eu fritei agora há pouco. Esse é com castanha do Pará. Você sente? Ah, que delícia. Não é gostoso? Vem como é bom isso aqui. É muito bom. Deixa eu colocar um. Nossa senhora. É muito bom, né? Mas a castanha dá um sabor. Pode, é o que eu falei, pode trocar por castanha de caju, por amêndoas. Nossa, que delícia. E nutritivo, né? E super nutritivo. Se você não quiser o frango, pode ser com patinho moído, dá pra fazer também. Ou com lagarto, fica muito bom também. Tia, prova isso aqui. É franço de aniversário. Ai, parabéns, é seu? Não, não, é amanhã pra mulher, a gente tá fazendo um teste de salgadinhos. Dá pra fazer um teste. Ai, eu adoro croquete. Pra você vir em casa, pra receber gente. Hum, eu adoro croquete. E esse não é gostoso, bem temperadinho. E saudável. Esse é. Ah, que gostoso. Pronto, a gente deixa aqui e depois vai virando. Ah, não é bom, hein? Mas também, né? A manteiga é com o nome do meu sobrinho, né? Não. Manteiga Gui. Não, não é. G-U-I, não. Não? Não. G-H-E-E. É, tá gostosinho. Não, brincadeira. É muito bom. É gostoso, não é? Muito bom. Bem gostoso. E depois vai dourando, vai virando, né? Vai dourando. Aí assim, conforme vai dourando, a gente vira. Pode tampar também, pra que o meio fique mais rápido cozido. Você vê que não é imersão, ó. É só um pouquinho. Você falou que pode fazer com o frango que a gente tá comendo, com carne. Com carne ou patinho. Já fiz com peixe? Já fiz com bacalhau. Aliás, nossa. Aliás, fica igual um bolinho de bacalhau, só que tem a crocância da castanha no meio. Da castanha, olha que gostoso. E você não usa nem a batata pra fazer o bolinho de bacalhau. É muito bom. Então ele fica com menos carboidrato. E você não usa farinha de trigo, então acaba sendo sem glúten. No caso, a aveia que eu usei, ela é livre de contaminação, então também é sem glúten. Não, mas é maravilhoso. Não é muito bom? Parabéns. Arrasou de novo. Que bom. E aqui, gente, é simples, tá? Depois vai virando. Ó, já tá dourado. Já tá ficando de uma parte douradinha, a gente vira ele. Arrasou. Coisa de cinco minutinhos. Olha, você vê, né? Às vezes a gente é tão bobo que a gente pensa que não dá pra comer croquet, essas coisas gostosas, usando manteiga, usando uma gordura, você viu? Hoje a Mariana Ferre dava, ela falou até da gordura de porco, banha de porco. Eu vi, ela tá aumentando. Claro que não é pra você comer uma colher de sopa por sentada, porque é pouquinho. É pouco. Eu tenho até medo, né? A gente fala uma coisa dessa, a pessoa já frita. Ah, mas eu ouvi. Não escute, ouvi do seu leite. É pouquinho sempre. Sempre pouco. Isso já dá um sabor, porque a gordura, ela já dá um sabor. E o óleo de soja não dá sabor nenhum. 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 Só atrasa a vida da gente, né? Nossa, muito gostoso. Olha, eu vou passar os contatos com a Mariana Ferre d'Ávila, ela é nutricionista à clínica esportiva e faz, gente. Isso vai ficar maravilhoso. Ó, o site é marianaferredavela.com.br. E o Instagram, arroba a dica doutora Mariana, tem muitas dicas legais lá, mas essa daqui é uma dica legal pra aniversário. Maravilhosa. Saudável, gostosa. E você pode fazer, porque essa receita rende 35. Então é bastante. É muito. Então o que você pode fazer? Meia receita ou então faz e congela. Ah, verdade. Porçãozinha. Porçãozinha. Já tira, é congelado mesmo e já põe na frigideira. Então é que beleza. Arrasou, 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 se você se supera a cada dia. Arrasou, linda. Que delícia. Olha.